E André Tabatista, a bola da paleta do vídeo, a azul, né? Olha a barulhinha, vamos lá, minha pessoa é doido, André Tabatista, que eu tenho com o primeiro, a luz do seu papel. E a paleta, a bola da paleta do vídeo, a luz do seu papel, a luz do seu papel, a luz do seu papel. Olha a paleta dentro, meu doutor vermelho, Vinicius Papi, meu doutor vermelho, meu doutor vermelho. A bola da paleta, 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 a